Novo capítulo de One Piece! Começa o mata-mata no LabFace e realmente um dos 6 Vegapunks é um traidor! Será que eu errei no meu primeiro palpite? Como a trama irá se desdobrar? E será que Rob Luth e Kako irão unir poderes a Luffy Zoro contra os Serafins? Simbora para mais uma revisão de One Piece! Olá galera, eu sou o Gui Tassiano, seja bem-vindo ao Zona AP, a sua zona overpower de animes e mangás. E estamos aqui para mais uma análise do capítulo de One Piece, né? Bom, mas antes disso, a gente vai receber aquela enxurrada de like, que eu sei que vocês são muito overpower, vão estar mandando like, vão estar imitando. E se inscrevam se ainda não é inscrito no canal. Se você quiser ajudar o canal com mais presença e se aproximar mais do nosso Seio Overpower, vai estar o botão de Seja Membro aí, é só chegar, é só clicar, é só colar. E simbora, vamos falar do capítulo. O capítulo é o jogo da morte no LabFace, porque a gente sabe que houve sabotagem e os lasers que deixavam os inimigos de fora longe, acabaram se tornando uma prisão para os nossos heróis. Tá todo mundo preso lá dentro, quem danado fez isso? Alguém atacou o Pitágoras pelas costas. E é assim que começamos o capítulo. Começa de onde parou, começa da explosão que obliterou o Pitágoras. O Shaka tá tentando entrar em contato com ele, não está conseguindo. E em meio à fumaça, ele nota alguém nas sombras. Uma pessoa nas sombras, na penumbra da fumaça, estica a mão e corta a transmissão com o Dendemush. Alguém agindo. E se o Shaka está no monitor e está se surpreendendo, então o Shaka é excluído da lista de suspeitos. Eu vou falar mais sobre quem eu mantenho e quem eu retiro da culpabilidade de ser um Vegapunk traidor mais à frente. O Luffy perde a comunicação, assim como todos. E somos apresentados ao design do LabFace, que eu achei muito massa. Três torrezinhas, andares de divisores. E cada grupo dos Mugiwaras, cada grupo dos Mugiwaras mais Vegapunks, somos apresentados. O primeiro grupo é a Nami, o Edson e o Brook. E a Nami está a gata ladra, está surrupiando tudo. Ah, estão indo embora, estão deixando o laboratório pra trás? Não vamos precisar de ouro. E ela pega diamantes e enche sacolas, bolsas. Diamantes esses que são artificializados. São diamantes feitos sobre pressão. Diamantes feitos pelo Vegapunk. Isso é o futuro. É o futuro cheio de grana. A Nami está linda. Os trajes desse arco de egghead. Eu tenho que elogiar esses trajes. Depois é a equipe de Chopper, a equipe de Atlas e a equipe da Nico Robin. Ah, Nico Robin, linda, maravilhosa, dando esses trajes também. E aqui a pegada, você vai mostrando um avanço do futuro, um avanço científico. E aqui a pegada, primeiramente conversa com um papo de trocar de rosto. Ah, quer dizer que você pode trocar a sua face? No futuro, os humanos poderão trocar a sua face. Isso é o Atlas falando. E para com esse negócio aí, hein? Ainda está longe desse futuro, esse tal de harmonização facial aí. Não é trocar de rosto, não. É uma coisa muito mais além do que o One Piece está falando, viu? A propósito, galera, não faça isso. É cada mulher bonita que eu vejo que faz a harmonização facial vira um negócio. Cara, isso aí é uma furada. Homem também. Homem quer ficar malão, quer ficar duroso. Faz a harmonização facial. Parece que vira um boneco de plástico todo deformado. Isso é estranho. Isso é feio. Aceita a tua beleza, que tu é bonito do jeito que é. E na mesma cena, temos órgãos. Flutuando, órgãos boiando. Parada é essa. Ah, isso aí são órgãos. O Vegapunk consegue produzir órgãos. Ó, para transplante, para doação. E Chopper, como médico, acha fascinante. Enquanto a Robin... Ah, que bom. Achei que tinha um desmembrado Vegapunk. Aquele ar dela de soltar sempre uma piada sinistra. A propósito, isso aqui também é um dos avanços da ciência e atual. Já estudam a propriedade de imprimir órgãos 3D. Pegam o DNA do paciente e, através do próprio DNA, clonam o órgão que ele precisa ser transplantado. E vão imprimir em uma impressora 3D, que imprime tecido. E esse tecido será o órgão. Meus amigos, isso vai revolucionar muito a medicina. E o outro explorou isso aqui. Luffy chega até o Shaka. Shaka, que parada é essa? O que tá acontecendo? Ó, não quebrei não, viu? Mas eu não tô escutando ninguém. E o Shaka diz, estão sendo sabotados. Veja chapéu de palha nos monitores. Pum, 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 pum. Cada monitor apagando. Alguém está eliminando os dendemos. Oxe, há mais alguém nesse laboratório. Os grupos que faltam é o grupo do Sanji, da Estúce e do Dimbão, super seguro. Sanji está de 4 pela Estúce, igual eu também estou de 4. Sanji está dizendo, Estúce, ai, que lhe tão linda. Quem diria que eu ia fazer pá com ela? Deixa eu me ser seu cachorrinho, deixa eu me ser seu cachorrinho. E a Estúce, ah, se você achar o Satela, aí nós fecha o negócio. E o Dimbão na segurança, porque ele não precisa se humilhar. Dimbão pegador, só que... E esse é o grupo do Sanji, que está numa zona onde não pode haver impacto. Devemos guardar essa informação. É a zona de armas. Como é a zona de armas, não pode ter impacto, se não, kabum. A gente já viu o que aconteceu na zona de armas do Kaidu, os morteiros, os pipocos, lá na Big Man. E a última equipe é a York, o Sop, a minha linda e maravilhosa Lilith e o Frank. E eles estão indo onde o Pitágoras foi obliterado. Eles acham o corpo do Pitágoras logo após pegar o armamento de bolhas. Esse armamento de bolhas que está com a minha maravilhosa Lilith, que deve ser o principal meio de combate dela, é a mesma coisa que produz os bubble shields dos novos pacifistas Mark III. Essas bolhas conseguem defletir praticamente qualquer ataque. São muito maleáveis. É uma defesa potente aí. Eu estou gostando desse conceito de bolhas. Se dá uma boa humanomia das bolhas, viu? Ao acharem o corpo do Pitágoras, explodiram a cabeça do Pitágoras. Mas pra nossa surpresa... Pitágoras ejetou a cabeça no último momento. Aquela cabecinha, na verdade, é um corpo e ele aparece. E eu confesso que eu gosto mais da versão miniatura. O Pitágoras está lá. Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Chegaram no pipoco. E enquanto ele tenta se explicar, a York se distancia. E vai ver quem? Vai ver um Serafim Hancock. Ah, você é um Serafim Hancock. Está de boas aí, depois da ordem do Edson, né? Ah, tão fofinha. Ela fica lá de coca, tão fofinha. E o Pitágoras, se afasta, se afasta daí, York, se afasta daí. E ela, com o coraçãozinho, fofinha. Gutiú, gutiú, gutiú. E ela bota a língua na boca, lambendo assim. Meus amigos, nesse momento, ela toma Mero, Mero, Melou. E a York é petrificada, derrubada, deixada lá. E eu quero saber, cadê a trupe da perversão aí? Porque a trupe da perversão, quando eu expliquei, eu dei um aulão sobre os poderes da Hancock. Chegaram dizendo, é porque o Ode é um pervertido. É putaria mesmo. Não tem isso não. Está passando pano, está seando. Meu amigo, passar pano é o argumento do preguiçoso. Tentar entender a obra não é passar pano. É compreender, é se aprofundar. Fã preguiçoso, leitor preguiçoso, não tenta. Se o Ode errar, depois do processo de investigação, a gente extrai algum furo de ôtero, algo mal explicado. E aí sim, a gente tem o erro do autor. Mas é importante que exista o processo de investigação primeiro. E pelos meus conhecimentos da Mero, Mero, Nomi, eu expliquei como a fruta é conceituada, em materiais oficiais e etc. Então, meu vídeo estava certo lá. Até achando fofo, não necessariamente você ter um desejo carnal pelo ícone da Mero, Mero. Você é petrificado de todo jeito. Ah, e os caras e bocas, os caras e bocas fazem parte disso. A York agora botou a língua lambendo, como se quisesse comer, morder a Serafim Hancock. E virou pedra. Se fosse um homem, estava dizendo que estava com predação sexual. Mas não é. Vamos, vamos, vamos pegar o melhor contexto para o nosso divertimento. Assim que transforma ela em pedra, a Serafim... Essa Serafim não está obedecendo ninguém. Pare, pare. Já dá um pipoco, já estoura, já derruba todo mundo. Que a galera só não leva uma queda feia por causa dos sapatos. O Frank, a gente tem que contra-atacar. Chupa. E, 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 cara, e a Lilith manda. Não tem como. Vamos deixar de brincadeira. Eles foram criados para serem os humanos mais fortes. Não podemos vencer. Por favor, continue no vídeo até o final, porque eu quero dizer que eu palpito ser o traidor safado. Chegamos no final. O Lilith está com o chaca quando escuta os gritos do Zoro. Lilith, pinico, pinico, Lilith, pinico. O negócio está perigoso. Lilith, pinico. E o Zoro pedindo pinico, pedindo ajuda. Lilith vai lá ver que parada é essa. E, cara, ainda bem que você está aqui. Me ajuda aqui com esses caras. E a trupe. Irmãozinho e irmãozão. Serafim Kuma só na presença. E o Serafim Mihalp só na humildade. Torador de cabeça. E os dois estão lá encoxando o Zoro, fazendo um sanduíche. O pobre do Zoro está defendendo os membros da CP0. E os Serafins estão tentando atacar os membros da CP0. E se eles morressem amarrados por Kairoseki, o Zoro ia se sentir mal. O Zoro ia sentir um gosto amargo na boca. E o Luffy chega para ajudar. E o Chaca, né? Esses Serafins estão tentando matar a CP0. Eles não estão me obedecendo? Como assim? E o Mihalp. E aquela esposa, com lâmina, jogando a galera para lá, a galera para cá. Só há uma explicação para isso. Se eles não estão me obedecendo. Quem deu a ordem foi um Vegapunk. A um traitor. E aqui é um ponto, né? Galera, antes de taxar algo como erro do autor, vamos primeiro para o processo de investigação. Se você não faz esse processo primeiro, você é egóico. É um leitor egóico que quer empurrar com a barriga o seu senso de julgamento. A galera disse muito que não faz sentido esse sistema de ordens. Porque, tipo... Porque você não pode desmentir a ordem de alguém da mesma classe. Galera, é porque a hierarquia de comando para os Serafins, elas seguem uma hierarquia vertical e não abraçam o conceito de hierarquia horizontal. Ou seja, se uma casta, alguém de uma casta, na vertical, deu uma ordem aos Serafins, dentro dessa casta, horizontalmente, não vai ter como corrigir essa ordem. Só no movimento vertical. É algo meio simples. Do mesmo jeito, o escalonato é indo para cima e não retrocedendo. Então, agora quem deu a ordem foi o Vegapunk, e essa ordem não pode ser desmentida de imediato por outro Vegapunk em paralelo, na mesma casta dessa pessoa. E quem foi esse Vegapunk? Minhas apostas no último review, seria bom para o roteiro se fosse o Chaka, o Justo, para dar aquele contraste. E, em segundo lugar, York. Só que só depois que eu gravei o vídeo, eu vi que o Edson é uma ótima escolha, por causa que o Edson foi um ladrão de patentes, e teve treta aí com os cientistas. Ele é mal falado. Ele é surrupieiro. Então, o Oda pode ter pegado isso, pode ter pegado essa referência, e o mortalizado como um traidor. O Edson como um traidor. Mas, agora que está todo mundo apostando no Edson, eu vou manter as minhas apostas. O Chaka eu já não acredito mais, mas eu vou descer para a York. A York se aproximou, sem ninguém ver, da Serafim Hancock. A York deve ter ordenado para ela petrificá-la. Por quê? Por causa que a Serafim tenta explodir todos, mas petrificou só a York. Quando todo mundo caiu lá de cima, eu acho que a Serafim despetrificará a York, escondido, e deixará ela se movendo nas sombras. Por que isso? Porque, dos seis Vegapunks, você ser resumido a um desejo, às necessidades dos outros, talvez isso tenha bolido com a persona da York, e eu encontro muito motivo para ela ser a traidora nessa margem. Mas o Edson acho que é o melhor candidato. Vou de York, mas o Edson deve ser o melhor candidato mesmo. Fora que é o desejo, né, galera? É o desejo que faz-nos tomar atos, até muitas vezes, indisciplinados. E terminamos o capítulo, quando o Shaka diz, esses caras vão matar todos nós, estamos trancados, somos todos alvos, e o Rob Lutz e o Kaku, matar todos nós, é? Ei, chapéu de palha, e Rorono Azoro, vamos deixar o passado para trás. Vamos unir forças contra esses caras. Rob Lutz e eu garanto que seremos úteis, por favor, tirem as algemas de Kaido Sec. Vamos lutar juntos? E terminamos o capítulo, sendo muito engraçado, até o Zoro e o Luffy, com uma cara de nojo, só com a ideia de ter que lutar junto com eles dois, com uma cara de nojo. Eles estão enojados? Cara, a cara foi muito boa, o Odo espremeu que não é uma aliança fácil de se fazer, eu acho que ela vai rolar, mas não é algo fácil, é algo que embrulha o estômago dos dois. Cara, ah, mas eles poderiam sozinhos cuidar desses dois serafins, é, mas gasto de energia, cara, esses serafins são muito aloprados, eles têm genes de Shichibukai, Lunariana, a raça superior, poderes de Akumanomi, são muito apelosos, eu acho que é um desgastar de energia muito grande, tentar vencê-lo, enquanto é pressionado pelo ataque em conjunto dessa dupla. E isso, logicamente, vai fadigar para próximos inimigos, como o Kizaru que vem por aí. Galera, esse foi o review, ficando por aqui, deixa aí nos comentários a sua revisão, e quem você acha que é o traidor. Forte abraço a todos vocês, e valeu! E aí